Sabe, turururu, estou louco pra te ver Oh yes, sabe, turururu, entre nós dois vou querer Você junto a mim, nada se compara a esse prazer Arder, enfim, vou gozar, vou virar Oh yes, olha eu te amo e quero tanto Beijar teu corpo no meio Não, não é mentira, nem porquê se é amor Olha eu te amo e quero tanto Beijar teu corpo no meio Não, não é mentira, nem porquê se é amor Com você tudo fica blue Com você tudo fica blue Fica blue, fica blue Com você tudo fica blue Tu, 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 tu Obrigado.